Tudo é importante, né? Hoje é importante, nas sextas-feiras também, os bailes são importantes. Domingo vamos fazer o encontro regional da melhor idade, que é o máximo do grupo da melhor idade de Alta Araguaia. Então, tudo que a Prefeitura proporciona é tudo importante, muito importante. São momentos de descontração e lazer para vocês? Sim, você está vendo o povo jogando baralho, estão jogando, fazendo aquelas músicas lá, estão comendo um lanche bom, né? Então, nossa, ótimo, ótimo, beleza, né? Qual está sendo a expectativa de vocês para o terceiro encontro aí da melhor idade no domingo? Olha, a gente está esperando umas 450 pessoas, né? Aí vem o pessoal de Jataí, de Rio Verde, de Portelândia, até da Barra do Garças está vindo, de Alto Garças. Está bem corrido, assim, vamos falar, né? Mas, graças a Deus, já está tudo, só faltam alguns detalhes, mas o resto já está tudo encaminhado. A vaca já está no jeito para matar, né? E assar, né? A mantioca também, o arroz, o beijão, a salada, tudo, né? Vai ser no domingo agora, a partir de que horas? Começa às 8 horas, com o café da manhã e o almoço, né? Começa às 8 horas, com o café da manhã e o almoço, né?